Agora vamos falar da mais nova parceira do programa Canal Saúde, a clínica Técio Rezende. A tecnologia mais avançada para diagnósticos e cirurgias você encontra na clínica Técio Rezende, com grande espaço físico para o seu conforto. E o que faz toda a diferença são os laços de amizade criados em mais de 30 anos, cuidando da sua visão e construindo uma relação de confiança. Clínica Técio Rezende, oftalmologia moderna e segura. Fica na rua Gabriel Ferreira, número 235 Centro-Sul, telefones 3133-2900 ou 9424-5200. É hora de ficar bem informado sobre o que está acontecendo em relação à saúde. Vamos conferir a nossa agenda. A Secretaria Estadual de Saúde, através da Coordenação de Atenção à Saúde da Mulher, participará de uma mobilização em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A atividade acontecerá em 8 de março na Praça Pedro II. Além da CESAP, outras 17 instituições participarão do evento, organizado pelo Ministério Público Estadual. A maternidade Dona Evangelina Rosa está elaborando uma programação especial pela passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. As atividades terão como ênfase a valorização da mulher trabalhadora da Evangelina Rosa. Na programação, haverá uma missa em ação de graça, seguida de um lanche e um almoço festivo. Diante do volume de reclamações de usuários de planos de saúde que tiveram procedimentos médicos ou exames negados, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Complementar divulgaram essa semana uma medida que obriga os planos a justificarem até 48 horas a negativa. A resolução normativa entrará em vigor em 60 dias. A punição para operadoras que não oferecerem informação solicitada sobre uma negativa de procedimento implicará em uma multa de R$ 30 mil. Ser careca não é mais uma condição irreversível. Novos procedimentos de implante capilar possibilitam resultados cada vez mais satisfatórios. Veja detalhes na reportagem. Especialistas estimam que cerca de 80% da população masculina tem ou terá algum grau de calvície na vida. E somente 5% das mulheres poderão ser afetadas. Para solucionar ou mesmo minimizar os efeitos à calvície, os implantes ou transplantes capilar são a solução. Eles são opção para homens e mulheres calvos que ainda têm fios volumosos e elásticos atrás da cabeça. O cabelo do próprio paciente serve de doador. É retirado do couro na hora da cirurgia e implantado fio por fio nos folículos, onde nasce cada um deles. O cirurgião plástico Davi Pontes explica como detectar a calvície. Existe a calvície androgenética, que é a calvície herdada, chamada calvície androgenética masculina e feminina. Tanto a mulher quanto o homem podem herdar genes dos seus pais, dos seus avós, que contém a herança genética, que contém receptores no cabelo para induzir uma perda maior de fios. Na mulher, essa expressão do gene é bem menos acentuada. No homem, não. Ela realmente se expressa bem mais. Então, o gene vem realmente de herança genética. 80% dos casos de calvície são originados da alopécia androgenética, que é herdada através dos seus pais e dos seus avós. Agora, para a felicidade destes calvos, a questão de vários procedimentos estéticos, como implantes, já estão chegando no mercado. Com essa nova tecnologia, como é que é feito? É o seguinte, houve uma evolução muito grande nos últimos 20 anos. Todo mundo já conhece ou já viu alguém ou já ouviu falar daquelas antigas formas de fazer implante de cabelo em que o paciente ficava muito estigmatizado. Se via claramente, quando se olhava próximo do paciente, alguns tufos de cabelo, aquele cabelo concentrado, com áreas de cabelo rarefeito. E que ficava muito evidente que aquilo era uma área artificial, que não era natural. E denominou-se, estigmatizou-se de uma forma que ficou chamada de cabelo de boneca. Então, esse cabelo de boneca, hoje, ele não é mais usado nos implantes mais recentes. Nos últimos 10 anos, evoluíram bastante as técnicas. E como foi essa evolução? Usa-se hoje o microscópio para separar fio por fio. Então, assim, nos primeiros centímetros da linha anterior, da cabeça, se usa apenas fios de uma unidade. Então, assim, você não vê o couro cabeludo e não vê aquela quantidade de fios juntos no mesmo região. Então, isso é que confere a naturalidade ao procedimento. Agora, um procedimento como esse demora, em média, quanto tempo? Demora, em média, dependendo da quantidade de fios que seja necessário o paciente colocar, pode durar de 4 a 5 horas. É um processo permanente? É um processo... é o único tratamento, hoje, definitivo para a calvície. Os implantes podem ser feitos ainda em outras regiões do corpo, como o bigode, sobrancelhas e cílios. No caso das mulheres, as mulheres não querem ficar com corte, nem querem ter um procedimento mais agressivo, né? Então, assim, tem mulheres que têm a sobrancelha mais refeita, ou então quer fazer um desenho diferente por conta da quantidade de pelos reduzida na região da sobrancelha. Então, ela pode realmente fazer um design diferente, dar mais volume à sobrancelha, fazer a região do supercilho, deixar um supercilho mais espesso, que pode ter sido por conta de um trauma, que ela teve algum problema de saúde, que fez com que o cabelo naquela região caísse. Até o uso, também, de alguns produtos químicos, como tinturas, né? O uso da famosa chapinha, né? Os alisadores, né? Fazem com que haja uma indução maior de queda do cabelo nas mulheres, né? Que elas, geralmente, são quem usam mais esse tipo de tratamento. Nessas regiões, como são áreas pequenas, né? Podem ser tratadas... Aí, no caso, é outro diagnóstico de alopecia, né? Não é mais um androgenético. É uma alopecia traumática, né? Podem ser tratadas com o implante, através da técnica do FUE, que você remove fio por fio e bota fio por fio na região receptora. A mamografia é um exame que pode salvar vidas de muitas mulheres. Mas alguns especialistas estão alertando para o fato dele estar sendo feito de forma exagerada, o que também traz problemas sérios. Os detalhes você acompanha com Marcos Monturil. A mamografia é um exame útil para diagnosticar problemas e salvar vidas. Mas alguns profissionais alertam para a prática excessiva desses exames. Existe uma incerteza sobre o uso adequado do rastreamento entre mulheres mais velhas por causa da presença de outras condições que, por sua vez, podem reduzir o benefício. De acordo com o radiologista Gerson Prado, existe uma necessidade para cada faixa etária. Bom, o rastreamento do câncer de mama, de acordo com as recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Mastrologia, nós, basicamente, dividimos as pacientes naquelas abaixo dos 40 anos de idade, pacientes entre 40 e 69 anos de idade e pacientes acima dos 70 anos de idade. Vamos entender agora um pouco a necessidade de cada um delas. Essa primeira faixa, as pacientes com menos de 40 anos de idade, qual é a necessidade delas em relação ao exame? Bom, pacientes muito jovens, abaixo dos 40 anos de idade, geralmente são pessoas, mulheres que têm ainda uma prola que não foi definida, geralmente têm as mamas muito densas, e essas pacientes, recomenda-se que não há necessidade de realizar a mamografia de rastreamento. Claro que a gente tem que levar em consideração alguns casos individuais em que pacientes têm um risco genético mais elevado ou com uma história familiar muito grave ou outras comorbidades associadas que favoreçam o surgimento do câncer de mama. Mas, de regra, essas pacientes não precisam realizar a mamografia de rastreamento. A segunda classe, então? Para as pacientes entre 40 e 69 anos de idade, que realmente nessa faixa etária o risco maior para desenvolver o câncer de mama, recomenda-se atualmente que elas façam a mamografia anualmente. E se houver alguma paciente que fuja dessa regra, cada caso deve ser avaliado individualmente. E para pacientes acima dos 70 anos de idade, nós temos que levar em consideração o fato dessa paciente ter ou não ter a possibilidade de uma expectativa de vida melhor ou se a paciente tem ou não tem alguma outra comorbidade associada, alguma outra doença associada. Se a paciente tem uma boa expectativa de vida, você pode até realizar a mamografia de rastreamento. Anualmente ou bianualmente, dependendo de acordo com o histórico dessa paciente. Se a paciente não tem condições de fazer um procedimento invasivo, de pesquisa maior ou de seguir um tratamento, a necessidade de realizar a mamografia talvez esbarre exatamente na impossibilidade de continuar a investigação ou tratamento dessa paciente. Embora alguns estudos observacionais surgiram que a mamografia de rastreamento possa beneficiar mulheres sadias, esse mesmo benefício não se aplica a mulheres que tenham outras doenças associadas. As mulheres que talvez não se beneficiem devem ser poupadas dos riscos potenciais associados com rastreamento, incluindo até mesmo a ansiedade relacionada com a detecção de lesões que muitas vezes não causariam danos biológicos graves. A ansiedade talvez seja um grande problema que a mulher enfrente ao realizar exames desnecessários. E muitas vezes está associada a grande quantidade de exames falsos positivos, exatamente quando a paciente não tem uma alteração realmente, mas o exame mostra alguma coisa, quando você vai fazer a biópsia, vai fazer a investigação adicional e verifica que realmente aquela alteração não existe. E isso traz uma ansiedade muito grande para o paciente. Além de trazer ansiedade, você submete o paciente muitas vezes a um procedimento invasivo desnecessário com todas as implicações relacionadas a todo e qualquer procedimento invasivo. Para o radiologista é preciso ter consciência da real necessidade de cada caso. Ele afirma que muitas mulheres buscam o exame de forma desnecessária e que isso também merece uma atenção especial dos profissionais que as atendem. Na grande maioria das vezes, eu acho que as próprias mulheres necessitam dessa segurança, elas mesmas induzem os seus clínicos, os seus mastologistas a realizar procedimentos e exames muitas vezes desnecessários. Às vezes elas pesquisam na internet e já veem com todo o seu próprio diagnóstico definido, o que é que ela deve fazer e realmente isso é muito ruim, porque pode trazer malefício à paciente, na verdade. Então, o acesso também mais fácil a procedimentos médicos também facilita que aconteça realmente esse exagero, tanto na indicação quanto na realização desses procedimentos. No próximo bloco tem o quadro Ciência e Saúde e tem a resposta do quadro Verdade ou Mito. Limão, corta a menstruação? A tecnologia mais avançada para diagnósticos e cirurgias, nós temos. Espaço físico para o seu conforto, nós temos. Mas o que nos orgulha e faz toda a diferença são os laços de amizade que criamos em mais de 30 anos, cuidando da sua visão e construindo uma relação de confiança. Clínica Tércio Rezende. Oftomologia moderna e segura. Diretor técnico médico, Dr. Raimundo Tércio Rezende Santana. CRM 577 Piauí. Durante o mês de março, mulher faz um plano de saúde Unimed Terezina e tem carência zero para consultas e exames simples. Aproveite e venha para a Unimed. Mulher que tem Unimed, tem tudo de medo. 2107-8000. A mais avançada tecnologia em medicina nuclear acaba de chegar ao Piauí. PET-CT. Imagens em alta resolução. Maior agilidade na detecção do câncer e metástases. Maior precisão em diagnóstico de estágio. Acompanhamento e controle do câncer. Mais uma inovação que você encontra só na UDI. Consulte seu médico e converse sobre o rastreamento de células cancerígenas por PET-CT. O futuro é hoje. UDI. Sua saúde é agora. Oncologia é a especialidade médica que estuda o câncer e seu tratamento. No cuidado envolvem-se vários profissionais. Oncologistas, oncocirurgiões, oncopediatras, hematologistas, patologistas, radioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, musicoterapeutas e técnicos. É um tratamento humanizado que encontra na Oncoclínica toda a estrutura para esta batalha. Oncoclínica. Com você encontra o câncer. 3194-5000. Por trás de cada coração existe uma vida. E por trás de cada vida existem muitos corações que pulsam de felicidade. 25 anos depois do começo, o Itacor cresceu. Tornou-se um hospital multidisciplinar, mas não perdeu sua principal virtude, que é estar no coração das pessoas. Itacor. 25 anos de muitas vidas. Doutor José Itamar Costa, diretor técnico, CRM 973. Bem-vindo ao Laboratório Exame de Teresina. Modernas instalações e equipamentos de última geração, aliado a profissionais capacitados. Garante resultados precisos aos seus exames. Laboratório Exame de Teresina. Compromisso, qualidade e a certeza de resultados precisos. Descubra todas as vantagens que só o Laboratório Exame lhe proporciona. Laboratório Exame de Teresina. A segurança e a qualidade que você precisa. Você conhece a Diolaser? Na Diolaser você encontra ambiente agradável e seguro. Atendimento personalizado. Depilação definitiva com laser de diodo. Tecnologia avançada. Tratamentos estéticos de última geração. Eficácia e resultados comprovados. Sua pele sem pelos. Emagrecer já agende sua avaliação gratuita agora mesmo. Venha para a Diolaser. Centro Internacional de Depilação a Laser e Estética.